Bora, bora, bora. Sejam bem-vindos ao Round 6. Pera aí, cara. É puro, cara. Tá em choque, Melito? Tô com gelo, mano. Pega esse cara aqui, ó. Pega essa oferenda aqui, ó. Vamo aí, vamo aí. Filha da puta. Ping pong, ping pong. Fela. Sai, Melito! Eu vou morrer, filha da puta. Ai, eu vou morrer. Ah! Você não consegue, Filho. Não, vai tirar mim, vai tirar mim, cara. É personagem ALT. Agora eu vou botar o T aqui, ó. O Lanzinho, vai, bate no Lanzinho. Bate no Lanzinho, bate no Lanzinho, bate no Lanzinho. Nossa, o Melito. Olha o Melito. Tô bacana. Você não ri da minha puta, não. Seu palha da minha. Que horrível. Bom, agora a gente vai dar os suprimentos necessários pra todo membro da Tomã. Primeiro, todo mundo vai ganhar seu flipfone patrocinado pela Samsung. Obrigado por patrocinar esse vídeo, Samsung. Ó a selfie, ó a selfie. Vou tirar a selfie, hein. Tô tomando seu cu. Ai. O que é 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 nosso flipfone pra falar. Pra bater nos outros. Ó, agora eu preciso, eu preciso que os fumantes do grupo se apresentem. Eu, eu, eu sou fumante. Eu também, eu também. O Draken é fumante. Calma gente, não tem ministro pra todo mundo. Calma. Calma. Para de fumar mano. Para de fumar mano. Para de fumar mano. Para de fumar mano. Bora fazer uma rodinha. Bora fazer uma rodinha. Bora fazer uma rodinha. Aê, aê. Aê. Momento fumas. Momento fumas. Ó. Fuma. Como que fuma essa porra? Ó. Ele pute. Ele tá fumando esse gai. Roubaram meu isqueiro aqui. Roubaram meu isqueiro. Aê. 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 Foi mal, foi mal, foi mal. Morri, morri. Aê. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou liberar a gente. Libera, libera pai. Aê. Tá liberado o dojo família. Aê rapaziada, chega aí pra descolar a arma de vocês. Eu fiquei com as armas por causa do último assalto que nós fez. Eu guardei todas no meu... Pô. Vamos fazer oração pra ficar de dia? É, tem que fazer oração né chefe. Oração. Ah. Caralho. Foi rápido. Foi rápido. Ô rapaziada, eu tô me sentindo... Ô, só eu tô sem calça? Galera. Aê, vou usar uma calça branca porque eu danço capoeira. E essa calça branca aí maluca de capoeira aí louco? É porque eu danço. Qual foi tá aqui vixe? Qual foi? Dá um pau nele, dá um pau nele, dá um pau nele. Dá um pau nele, dá um pau nele. Ixi Jão, tá na mesma... Ô, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí mano. E aí tio. Vai agora eu fico louco! 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 Bateu mais! Foda-se, matei o líder de vocês! Vai que a gente também vai de bem se eu quiser aqui nessa porra. O cara perdeu o controle. O cara perdeu o controle. Gente, gente, desculpa. Eu, eu trouxe, eu trouxe a arma de vocês aqui, me perdoa. Opa! Peguei a arma de uns e a faca de outros. Tamo aí. Quero arma, quero arma. Obrigado. Cara, sempre pega o bagulho que é pra mim, mano. Aqui, 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 aqui. Então, você que é um bosta fica... Toma. O que é isso? Cês tão bicha, mano! Cês tão bicha! Caraca, pistola é uma só, menô! Caralho! Parece na vida real! Que foi essa, menô? Rapaziada, eu construí esse dojo aqui. Calma aí, galera! Eu construí esse dojo pra nós aqui, gente, ó. Por que que tem tanta... Ai, João! Tem um cúmulo aqui, cara. O que que tá acontecendo? Ah, mano. Ai, ai, ai! Ai! Pera aí, galera! Pera, família! Pera, família! Pera, família! Pera, família! Fora, seu bicho! Luke, dá uma olhada no que eu sei fazer agora. Ah, velho! Vai se... Fumou no bagulho, irmão! Fumou no bicho, tio! Ai, caralho! Não, men! Já era, já era! Eu fiz esse novo dojo aqui pra gente, pra gente se divertir e treinar como uma gangue de verdade. Mas eu quero que se foda. A gente deveria explorar esse mundo, porque tem muita gente má por aí. A gente tem que fazer assim, ó! Parou, parou! Olha o cara morto, matei o cara da gangue, ó! Gangue, gangue, gangue? Que gangue? A gangue inimiga! Cadê, 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 cadê? Eita, tem aqui, tem aqui, família! Tá vindo, tá vindo! Matei, matei! Matei, matei! Aconteceu uma coisa inesperada! Eles invadiram a nossa base! Ele caiu! Caralho! Ah, deu ruim! Nossa Senhora! Briga de gangue, briga de gangue! Briga de gangue! Briga de gangue! Briga de gangue! Que bicho morto, bichão! Soco, dá soco! Vamos no soco! Vamos no soco! Vai na mão, vai na mão, vai na mão! No soco, no soco! Eu bati num cara fumante! Morri! Ó o Berito, ó o Berito! Eu tô com meio coração, galera! Ó o Isana! 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 Onde? É o Shopping, rapaziada! Não, porra! Me tira daqui, fera! Pô! Cigarra! Shopping! Não, cara! Pode comprar cigarro aí no Shopping! Nossa! Me jogaram voando da vida! Ai, eu não! Ai, obrigado! Galera, galera! Eu acho que é a hora, eu acho que é a hora, rapaziada! Acho que não tem mais escapação! É a hora da gente se tornar aquilo que a gente mais temia! Aí, rapaziada! A gente agora é tudo clones! Oh! Oh! Caralho! Oh! Meu Deus! Só matar um policial só pela diversão! Não, tira aí nos copes só de blinks! Ai, esses caras matam! Ai, caralho! Tá pouca! Espanou um carro aqui! Ai, meu Deus! Um carro de policia! Mota coelhos! Mota coelhos! Caralho! Parou! Mota coelhos! Caralho! Caralho, irmão! Caralho, irmão! Caralho! Os motos se esplode, porra! Porra! Os caras andando de moto! Aê, porra! Let's go! Run, 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 run! Caralho! Muito rápido essa porra! Ah, caralho! Atropelados! Por isso que sempre falam que as motos são como os carros e as bicicletas são como os carros! Vambora! Fast and Furious! Drift! Drift! Toma! 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 Aê! Quem quer ser policia comigo? Vambora! Tu, 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 tu! Não! Não! Mão na parede! Mão na parede! Toma um atropelo aí, Merito! Calma aí! Calma aí! Me é fora aí, porra! Nossa! Nossa! Caralho! Vai! Fudeu! Atira! Agora! Agora! Focou no Taquemish! Bem feito! Não! Inimi não! Não! Inimi não! Vai! Não morre essa porra! Ele não tá morrendo! 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 Ele não tá tomando dano! Aê na vaca tá dando! Vai 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 vai! Bate! Bate! Vai no soco também! No soco a gente tá dando porra! Nós é lutador, cara! É tomando! Não! Quer dizer... É Black Dragon porra! É Black Dragon! Ai meu Deus! Eu tô com depressão! Eu vou morrer! Eu tô com depressão! Eu vou morrer! Ele que é eu! Ele não toma! Engraçado! Eu tirei de trás! Bate nele com a mão! Bate nele! Ah! A gente tá dando pra carai! Vai com a mão! Vai com a mão! Vai com a mão! Vai na faca! 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 Vai no soco! Toma! 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 Vai! Todo mundo bate na faca! Pega na mão! Ai! Vamos matar! Ae! Matou! Matou! Ae! Agora matou! Ai! Matulei Freg! Cheguei a estrela do bote! Muleque lixo! Iu! Vambora! Vamos gente! É pra cá! É pra cá! Vamos de moto! É pra cá! Ah não! Cai na água! Porra! Ah! Vocês estão zoando! Ah! Vai a merda vocês! Cadê vocês galera? Ai! É pra pé! Minha moto explodiu! Ae! Vamos matar ele! Vamos matar ele! Encontramos a Black... Frozen! Ó! A gente tem que destruir os bagulho lá de cima! Nossa! Olha aqui quem tá aqui rapaziadinho! Olha quem tá aqui! Quem tá aqui! Olha aqui! Dormindo! Olha aqui! Tem a Tomã aqui! Foda-se a Tomã! Caralho! Black and Dragons! Caralho! Pira dragão! Pira dragão! Pira dragão! Pira dragão! Pipoca! Tá mal! Tá mal! Nem ferrando! Vamos matar! Caralho! Easy! Fácil! Aeeeeee! É a Tomã! É a Black Dragon! Ai! Me assassinaram! Ai rapaziada! Vamos ver esse crash mining de vocês se eu ficar fazendo isso aqui ó! Vai galera! A gente tem que matar ao mesmo tempo que ele põe isso! Nossa senhora! Caralho! Meu jogo morreu! Meu jogo morreu também! Bom acho que foi isso né rapaziada! Tá bom!